Música Ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, na cidade de Elisimedrado, Recôncavo, Sul da Bahia. Primeiro, prazer imenso ter conosco pela primeira vez aqui em Elisimedrado. Everaldo Caldas, pode aí abraçar a causa do PMDB também para a gestão 2010? Olha, eu fico feliz de estar aqui, primeiro me desculpe, estou almoçando aqui, mas enfim, fico muito feliz de poder estar aqui, falando de trabalho, falando de esperança, falando de futuro, trazendo obras para Elisimedrado, que eu tenho certeza vai melhorar a vida das pessoas e fazendo aquilo que eu tenho feito na Bahia inteira, que é falar de desenvolvimento, falar da construção de uma Bahia que não pode continuar nesse paradeiro que está aí. Estou muito feliz, com alegria, com carinho com que fui recebido aqui. Governo do Estado de 2010? Não tenho dúvida, estamos caminhando pelo Estado inteiro e tudo que eu tenho visto é carinho, é palavra de estímulo, vá adiante da juventude, dos mais velhos, de todos, que, como eu, não perderam a capacidade de sonhar, que acreditam, que com trabalho, todos juntos, nós podemos fazer a Bahia que nós queremos para nossos filhos, que não é essa que está aí. Recentemente o senhor recebeu o deputado federal Milton Barbosa no seu gabinete, o que tratou? O Milton, velho amigo, foi pedir investimento pela Bahia, pelos municípios que ele representa, é um trabalhador das causas, defensor das causas e dos interesses do Estado, e nós vamos ajudá-lo a levar os benefícios para as pessoas, para os cidadãos e cidadãs da Bahia. O que o Reconcavulsão Especial Aliso Medardo e São Miguel das Matas podem esperar? Trabalho e o que nós temos feito, no futuro a reputação do que nós temos feito. Nós não tivemos chances ainda de comandar o Estado da Bahia, a oportunidade que nós temos tido no Ministério da Agração Nacional nos permite dizer que estamos com obra em todo canto, estou saindo daqui deixando com vocês a certeza de que vamos trabalhar junto com Everaldo para liberar recursos para obras aqui, são obras em toda a Bahia, investimentos em todo o Estado, mostrando que quando se quer, quando se põe a Bahia em primeiro lugar, quando se tem vontade, quando se tem noção de que o maior amigo de um político da Bahia é a Bahia, as coisas acontecem. Tem que mudar, né? Tem que mudar e nós vamos trabalhar para isso. Teve que romper os acordos... Rompeu porque eu não posso aceitar o que está se fazendo com a Bahia, Pernambuco está se desenvolvendo, Ceará se desenvolvendo, e aqui é o seguinte, nós vamos ficar crescendo só quando o Brasil cresce? Governador da Bahia tem que fazer a sua parte, tem que preservar a capacidade de investimento do Estado, tem que fazer suas obras, tomar suas iniciativas. Me cita vocês da Criativa, qual é a grande obra, qual é o investimento, qual é a grande ação do Governo do Estado que tenha tido influência na sua vida, que tenha melhorado a sua vida na segurança, na saúde, na educação, na cultura, na atração de investimentos, nenhuma. Se outros Estados podem, por que a Bahia não pode? Um abraço, obrigado à disposição. Um abraço e sempre que vocês precisarem conversar um pouco, falem comigo. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.